Yuri, é isso mesmo, a gente fala UR, a International School, então a gente fala no inglês mesmo aqui, então tá correta a tradução. Então, eu moro aqui já faz 8 anos, né, eu sou pedagoga formada no Brasil, na Universidade Federal de Pernambuco, e já trabalhava numa escola americana no Brasil, e tinha vontade de trabalhar no exterior, então eu saí à procura de vagas, né, pra professora no exterior, e a China foi um dos países que mais davam a oportunidade, então eu posso dizer que anteriormente eu tinha um pouco de preconceito, porque eu não tinha conhecimento sobre a China, não conhecia, fiquei assim um pouco apreensiva, por que que eu vou pra China, né, tem essa opção da China, então comecei a pesquisar um pouco mais, me aprofundar mais, ver algumas fotos, conversar com pessoas que já tinham morado na China, e vi que realmente era uma grande oportunidade pra minha carreira, pra minha vida pessoal como um todo. Então, eu vim com, na realidade, antes de vir, né, eu achei esse emprego, né, mostrei o interesse, eu disse, ah, eu tenho interesse, vamos ver no que é que vai dar. E aí fiz a minha entrevista, né, e fui chamada, e aí deixei tudo pra trás, né, era recém-casada, a gente deixou apartamento, né, que tinha acabado de imobiliar, disse, vamos começar uma vida nova lá na China. E assim, vim com meu marido, e não me arrependo, foi a melhor escolha que a gente já fez na nossa vida, né, A China nos recebeu, assim, de braços abertos, né, eu já tinha tido experiência de morar em outros países, né, na Europa, e assim, querendo ou não, a gente tem um pouco de preconceito lá, né, você é só mais um estrangeiro, já que na China, pelo contrário, as pessoas amam estrangeiro, independente do seu país, todo mundo lhe aceita, né, e que trata super bem, então isso fez toda a diferença.